É hora de Simoneto aqui no Feminíssimo e quando a gente fala em Simoneto, não tem como não pensar numa casa linda, organizada, funcional, aconchegante e o nosso ambiente de trabalho também, porque a gente fala muito em casa, não é, João? Eu estou aqui com o João, mas a gente esquece de falar dos ambientes de trabalho que também a Simoneto se faz presente, não é? Sim, exatamente. A gente já tem uma tradição muito grande na parte de residencial, mas uma coisa que muita gente não sabe é que a parte comercial, escritórios, consultórios, clínicas, lojas, a gente faz também e também para quem está investindo, né? Então, lofts, que em Porto Alegre está tendo um boom muito grande de lofts para aluguel, para Airbnb, né? A gente tem feito muitos lofts também, então não é só a residência da pessoa, que a gente já faz isso há muito tempo, mas também a parte profissional, a parte comercial também a gente faz com a mesma qualidade, com as mesmas garantias, a gente tem sido muito procurado também por clínicas de beleza, estética, né? Sim. E também tem um grande mercado aí. E que precisam de um espaço bonito e funcional. Exatamente. O espaço é a identidade do serviço que eles estão prestando, né? Então, hoje a gente, pela nossa proposta de qualidade e funcionalidade, a gente tem sido muito procurado também por esse mercado. Sim, e com um leque de opções, de acabamentos, projeto feito ou pelo seu arquiteto ou pelos projetistas da Simoneto, que são altamente qualificados, não é? Sim, perfeitamente. E que conseguem chegar assim, ó, na alma do cliente, saber o que ele quer. João, me diz uma coisa, o Liquida foi um sucesso, como já é tradição na Simoneto há 15 anos, não é? Mas agora vem o reajuste. É verdade. E veio com notícias péssimas. Péssimas e boas ao mesmo tempo. É triste, mas eu tenho uma boa notícia também. Tem data para começar o reajuste. Tem data para começar, então já está avisando com antecedência porque dá tempo. O Liquida foi um sucesso, eu estava muito animado com essa campanha, mas realmente superou a expectativa, então fiquei muito feliz com o engajamento dos clientes, a procura. Na internet foi uma loucura, muitas mensagens, o pessoal agendando em loja. Sábado passado, as duas lojas com a agenda lotada. Então, realmente foi muito prazeroso poder participar de tantos projetos, né? E agora a gente tem, em março, um desafio muito grande, né? Que a gente falou em programas anteriores aqui, que estava para vir um reajuste, né? Sim. E esse momento chegou. Então, a partir de 15 de março, nós teremos o reajuste de fábrica, já foi passado a circular, mas a gente está aqui em primeira mão comunicando que dá tempo. Dá até lá. Projetos iniciados, até 15 de março não vão pegar o reajuste, então conta com a gente. E o ano começou, né? É. Agora... E assim, ó, gente, isso significa também que aquelas pessoas que dizem, ai, que pena, mas o meu apartamento só vai ficar pronto lá em setembro, eu não vou poder aproveitar. Pode aproveitar sim, não é, João? É só comprar, fazer uma compra programada, não é? Compre agora, aproveita a condição, aproveita o valor antigo para receber lá quando precisar, não é? Exatamente. Isso é uma vantagem muito grande, por quê? Em primeiro lugar, o nosso prazo, nesse momento, já está para maio. Como teve uma procura muito grande do Liquida, nós preenchemos toda a nossa estrutura com os projetos e estamos captando novos projetos agora para entregas comecinho de maio, né? Então, dá tempo. Agora, quem está procurando, né? Fazer lá por outubro, novembro, dezembro, isso é uma vantagem muito grande, porque você congela o contrato, congela a condição, não pega o reajuste, mas não congela o projeto. Claro. Então, chegar lá em outubro, novembro, né? Olha, mudei de ideia, eu quero trocar a cor. Não tem problema, dá tempo de trocar. Ah, então tu pode mexer no... No projeto. No projeto. No projeto nesse tempo. Dá para fazer alteração sem problema. Olha, eu mudei de ideia, eu quero tirar essa gaveta. Show. Quero colocar uma gaveta a mais, enfim, o que tu pensar, o projeto não está congelado. É, essa flexibilidade que a Simoneto tem, não é? Tanto em condições, quanto nos projetos, é que encanta, não é? Os clientes. Exatamente, e uma vantagem muito grande, né? O planejado, né? A compra programada, ela também permite que o pagamento seja feito direto para a loja até a entrega. Claro. Então, fechar o negócio aqui em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Todos esses meses você paga direto para a loja sem precisar recorrer a gente financeira. A vantagem é muito grande. Bom, então, gente, não tem o que esperar. E é possível, sim, comprar na Simoneto, porque tem muita gente que pensa assim, ah, não, deve ser muito caro, porque é um produto de super qualidade, de extremo bom gosto. Exatamente, o pessoal às vezes fica um pouco preocupado com a questão de preço, é muito caro e tal, né? Não é. Posso garantir que vale cada centavo, né? Pela proposta que a gente entrega. Cara, quando tu paga e não recebe, né? É, vocês têm, não, e vocês têm, procuram trabalhar de uma forma muito justa. Exatamente. O cliente, não é? Então, tem negociação, o João e a equipe dele, que é incrível, está esperando vocês. São duas lojas maravilhosas, uma na Avenida Ipiranga, outra na Plínio Brasil Milano, no Plínio Mall, ambas com estacionamento e aquele atendimento que só a Simoneto tem, não é, João? É isso aí, vem negociar com a gente. Semana que vem tem mais. E aí, vem negociar com a gente. E aí, vem negociar com a gente. E aí, vem negociar com a gente.